Oi, sou Márcia Santos, sejam muito bem-vindos ao canal Mama Beauty. E hoje trago uma resenha mara pra vocês, trago as minhas percepções desse cheiroso, desse maravilhoso body splash da dona Boticário, que é o Dream Amor Noir. Gente, eu comprei ele numa promoção que teve, tá? Ele foi lançado em 2017, em dois tamanhos. Eu peguei o tamanho maior, de 300ml, porque eu achei que era o tamanho que mais valia a pena. A caixa, ela vem assim, toda rosinha, tá? Com os coraçõezinhos aqui, eu espero que dê pra vocês verem. E o que a marca diz, tá? A marca diz que ela convida você a soltar a imaginação e deixar a vida muito mais gostosa. Um balão se solta de suas mãos, vai subindo lentamente pro céu e a cena faz sua imaginação voar e com ele um lugar leve e colorido, onde todos os sonhos são permitidos. Um mundo floral e perfumado com um cheiro de rosas, frésia e gardenia, em que pode voar mesmo sem ter asas, onde a chuva e o confete e os problemas somem como bolhas de sabão. Bem, assim, a chamada pra esse produto, o pronunciado, a escrita que eles colocaram aqui atrás, realmente é assim, fantástico. Achei muito criativo, gente, da parte da zona boticária. E aí, esse aqui vem, eu falei 300ml, mas esse body splash ele vem com 350ml. É uma apresentação, assim, linda. E a tampa, ela é bem forte, olha. E é de acrílico essa tampinha, mas quem olha pensa que é de vidro, né? A embalagem também é de plástico. Ele tá custando na faixa, eu acho que é 80 reais. Mas eu vou deixar o preço aqui passando pra vocês, tá? Porque eu não tenho certeza. Notem que o meu está bem usadinho, tá? E eu vou fazer aqui a apresentação do borrifador pra vocês, olha. É um borrifador que faz uma bruma bem legal, só que ele molha bastante a pele, tá vendo? Não é aquele borrifador que... deixa eu ver se vocês conseguem captar, né? Não é aquele borrifador que as gotículas saem fininha. Porque tem uns perfumes que a gotícula sai fininha e não molha tanta pele. Então, quando você for aplicar, tem que aplicar assim, ó, de longe, pra não estragar. É assim, olha. Ele, ao aplicar, gente... Deixa eu primeiro falar pra vocês o que o Fragantica dá de nota dele antes deu das minhas percepções desse produto, tá? Confesso pra vocês que quando eu fui olhar o Fragantica, eu me surpreendi com a complexidade desse produto com relação ao número de notas que ele tem, tá? Como notas de topo, ele vem com limão, cassis, mandarina, laranja, maçã e bergamota. Eu consigo, assim, sentir um pouco da bergamota. O limão é bem, bem, assim, presente. E a maçã eu quase não sinto. E aí, como notas de coração, ele tem ameixa, pêssego, flor de tilha, frésia, lótus e rosa. Gente, não... Eu sinto um pouquinho do pêssego, um tiquinho da frésia e um pouco da rosa. Essas outras notas que falam aqui, sinceramente, eu não consegui identificar, tá? E aí, vem como notas de base o almíscara, a baunilha, o sândalo e o âmbar. E aí, fica até, assim, surpresa, né? Porque esse body splash, ele é muito, muito parecido com o fantasy. Eu vou deixar fotinho pra quem não conhece, tá? O do fantasy. Só que o fantasy, ele é muito mais forte. Ele é uma bomba, né? Ele fixa horrores. Tem aquele cheirinho de chocolate branco que a galera ama. E é engraçado que não tem a nota de chocolate branco aqui. Mas, gente, eu consigo sentir. Como que é possível, né? Eu consigo sentir essa nota. É estranho. Às vezes, a junção de alguma dessas notas que foi divulgado, dê essa percepção de chocolate, né? E aí, tem agora uma coisa que me chama a atenção é o quê? A projeção desse body splash é maravilhosa. A projeção dele, assim, nos primeiros 30 minutos, exala, que é uma beleza. E aí, gente, vem uma questão. Não sei se é a minha pele. Eu não sei se é a minha pele, tá? Mas, assim, eu vi várias pessoas no grupo de perfumaria que gostam de perfumes, né? Até mesmo algumas resenhas aqui no YouTube. Falando que esse bonitinho aqui fixa horrores na pele. Fixa mais de seis horas na pele. Que isso aqui, na verdade, é um perfume. Não é um body splash. Gente, na minha pele, ele não se comporta como um perfume. Eu tenho outros body splashes da dona Boticário. Que, sim, duram seis horas em minha pele. Que eu acho que o custo-benefício é maravilhoso. Mas, assim, esse aqui, não. Esse daqui, na minha pele, ele dura duas, três horas, assim. Muito, tá? E na pele da minha filha também. Dura de duas a três horas. E se eu quiser que ele dure mais, eu preciso dar bem mais borrifadas nele, tá? Pra ele render o dia todo. Todo, assim, pra ele... Não todo, perdão. Pra ele render mais. Mas e aí? O que eu acho desse perfume, assim, com relação à fragrância? A fragrância dele, gente, é maravilhosa. Se você tem vontade de ter o fantasy e agora não pode ou não quer investir esse dinheiro num perfume de 100ml, meu, se joga. Pra quem quer um perfume doce, mas tem que ser muito evasivo, que não vá incomodar o olfato alheio. Esse perfume aqui dá pra usar no calor tranquilamente. Tranquilamente. Até minha filha usa, ele é maravilhoso. Gente, eu fico cheirando perfume, mas não tenho o que fazer. Eu sou uma amante de fragrâncias. Não sou perfumista, mas eu sou uma amante de fragrâncias. E eu gosto muito desse perfume. Na verdade, desse Body Splash, perdão. E eu usei muito ele, gosto muito dele. E assim, ele tá super aprovado. E vocês, tem esse Body Splash? Qual que é a sua opinião? Você usaria ele no calor? Conta aqui pra mim. Se você gostou desse tipo de vídeo, gosta de resenhas de cabelo, pele, perfume, já se inscreve aqui no canal. Que aqui no canal a gente fala de tudo um pouquinho, tá bom? Eu encerro por aqui a minha resenha. Espero que vocês tenham gostado. E até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.